Bom dia, flores do dia! Estou aqui com o meu bem. Bom dia! Segundou por aqui, seis e pouco da manhã, estamos indo onde? Fazer exames, fazer ultrassom, ver o bebê, que vai estar tudo bem. Com fé em Deus estará. E eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, né? A pessoa fica sumidinha, mas... Tô voltando, gente, tá? As coisas estão começando a melhorar, graças a Deus. E vai dar tudo certo. Então, vamos ficar aí com o meu dia, vamos ver o neném hoje. Eu quero ver se quando chegar em casa eu faço alguma coisinha. Então, vamos aí no vlog do nosso dia. Fica aqui com a gente, tá bom? Tchau, 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 tchau. Coraçãozinho. E esse daqui chama Vizinho 91, que é o que ajuda a alimentar o neném nessa fase, e meu irmão também. Uhum. Então, com o neném tá tudo bem. Oi, gente, cheguei. Já tomei um banho, já dei uma arrumada aqui na cara de novo. E agora vamos cuidar na vida, né? Como é bom ver o nosso nenenzinho, como é bom saber que tá tudo certinho. Perninha, bracinho, tudo certinho. Nossa, é uma delícia, né? Eu consegui gravar um pouquinho dos batimentos, coloquei aí pra vocês. E agora cheguei em casa, então, assim, eu tenho que correr quanto tempo, porque o marido vai trabalhar à tarde. Então, eu preciso fazer almoço, porque as crianças vão pra escola, né? Graças a Deus eu tô me sentindo um pouquinho melhor. Cada dia melhorando, sabe, gente? Assim, cada dia é um dia. Então, eu não posso dizer assim, eu não programo mais os meus dias. Tipo, amanhã eu vou fazer tal coisa e tal. Eu programo meio de leve, porque assim, cada dia que eu acordo, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, tem dia que eu tô muito mal. Então, depende. Então, eu vou aproveitar hoje que eu tô bem, e vou ver se eu dou uma faxininha de leve nesse quarto, porque eu também não tô fazendo faxina pesada. Porque quando eu esforço muito, eu fico com uma cólica, assim, bem forte. E eu acho que não há necessidade de ficar provando pro mundo que eu sou uma mega grávida, poderosa, que sou grávida e faço faxina, né? Não preciso provar pra ninguém nada disso. E aí, então, eu vou fazendo as coisas de leve. Então, eu vou dar uma limpadinha. E o que me animou bastante, gente, acabou. Eu cheguei e tinha chegado uma caixa enorme dos produtos da Dona Clara. Faz um tempão que a Dona Clara, ela é parceira aqui do canal. E aí, eles deram uma paradinha, deram uma reformulada, deram uma ajeitada aí legal. E aí, eles entraram em contato comigo esses dias, dizendo se eu receberia um kit deles, se eu ainda gostaria de receber. E eu disse que, claro, né? Sempre gostei muito dos produtos da Dona Clara. Produtos super baratos, que você encontra em lojinha de R$ 1,99. E aí, eles mandaram uma caixa que eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu fiquei mais animada. Então, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos. E vou fazer uma faxininha aqui no quarto. Vocês podem ver que a disposição do quarto tá diferente. Acho que vocês não perceberam ainda, né? Nós trocamos a cama. Então, eu fui com a cama pra cá. Voltei pra aquele... Quem me acompanha mais tempo sabe que a cama era desse lado. E trouxe a penteadeira pra cá. Por quê? A gente tá com um plano de fazer um quarto compartilhado com o bebê. Então, assim, não existe ainda aquela coisa assim... Vai ser assim. Mas, a princípio, nós faremos um quarto compartilhado. A penteadeira sai do quarto. A gente vai levar ela lá pro cantinho. Vocês estão falando pra eu pegar aquele cantinho que era do meu escritório antigo. Que era lá da sacada e transformar num quartinho. É possível, sim, fazer ali um quartinho. Cabe, né? Uma cômoda e um berço. Só que vai ficar muito abafado, gente. Vai ficar muito apertado. E fora que, o neném nos primeiros meses, eles dormem no quarto dos pais mesmo, né? Então, é bem provável que a gente deixe aqui. E, assim, uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer é colocar o neném no quarto das crianças por enquanto. Então, até um ano, ele não vai ficar com o quarto com as crianças. Porque eu não quero tirar essa liberdade deles. Além do quarto ser pequeno, claro que você... Tudo na vida dá um jeito, né? Tudo dá um jeitinho de se ajeitar e colocar lá. Só que eu não quero tirar essa privacidade deles da madrugada, aquela coisa de acordade. Enfim, eu quero que eles continuem com a vidinha deles, né? E aí, a responsabilidade do neném é nossa. Então, a gente traz o neném pra cá. E aí, vai ser assim. Então, eu provavelmente vou tirar a penteadeira aqui do quarto. Vou montar um cantinho de mulher lá, né? Onde era o meu escritório, onde era a sacada. Então, lá vai ser um cantinho feminino. E vai dar tudo certo. Parece que não, mas aí eu já dei umas mudanças aqui. Eu vou mostrar pra vocês e vai dar tudo certo. Sexta-feira chega a nossa cômoda. Então, eu já vou começar a guardar as coisas do neném que estão chegando. Então, eu já fiz a opção de já pegar a cômoda. Porque aí eu já vou guardando tudo bonitinho. Porque aqui em casa é pequeno, né? Então, se a gente não for já se ajeitando, nada dá certo. E é isso aí, gente. Vou mostrar pra vocês a caixinha da dona Clara. E também, chegou algumas coisas da New Chic. Que eu fiz questão na época, quando eu fiz o pedido. Eu peguei umas coisas de pelinho, sabe? Já pensando no futuro quarto do bebê. Então, eu peguei. E o Ateliê Articris já transformou. Então, assim, já vou mostrar porque eu tô bem atrasada, né? Então, muita coisa tá acontecendo do lado de cá. Inclusive, acompanha lá no Instagram. Que vocês vão saber tudo que tá acontecendo. E aí, eu já transformei aí pensando no cantinho do bebê. E eu vou compartilhar tudo com vocês, gente. Só tem um pouquinho de paciência. Não vou embora. Não me abandone. Ah, Ká, você não grava mais vídeos? Gravo, gente. Mas eu tô gravando ali, ó. Na medida, tudo certinho, tudo tranquilo. E, gente, tem pessoas, assim, de um coração meio escuro. Dizendo que, ai, o canal perdeu essência. Eu não gosto mais do conteúdo do canal. Gente, esse canal, ele é meu. Ele fala de mim, de mim mesma. E da minha família, da minha rotina. Então, assim, ó. O que que tá acontecendo hoje? Hoje a Ká tá grávida. Hoje a Ká tá passando mal. Hoje a Ká tá decorando de leve. Tá mudando os móveis de leve. Não tá fazendo faxina pesada. Então, esse é o meu canal. Então, se você gosta de mim. Se você gosta do conteúdo que eu passo aqui. É tudo verdade, gente. O que tá acontecendo aqui? Eu tô passando pra vocês. Então, entenda que tudo na vida é uma passagem, né? Tudo na vida é uma fase. Tudo na vida vai e vem. Então, a gente tem que tá pronta aí a receber. A entender, enfim. Então, fica aqui comigo. Não me abandona. Logo vai vir transformação desse quarto. Logo vai vir aí o cantinho do bebê. Porque se você pisca, nasceu, né? Então, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, a Kdecora tá viva, tá? A Kdecora tá aqui ainda. E vai fazer muita coisa legal pra vocês. É só vocês terem um pouquinho mais de paciência, tá bom? Então, bora mostrar aqui a caixinha da Dona Clara. Com muitas coisas legais. E aí, você já aproveita e já vai na lojinha de 1,99 perto da sua casa. E já compra pra você também. Então, vamos ver a caixinha. Bom, gente. Essa é a caixinha da Dona Clara. Vou deixar o Instagram deles pra vocês. Inclusive, tá rolando um sorteio muito legal lá no Instagram deles. Então, corre e já aproveita, tá? Então, já vou gravar esse vídeo. Já vou postar ele amanhã. Então, dá tempo de vocês participarem do sorteio deles, tá? Então, essa é a caixona, né? Como sempre, eles não têm, sabe? Sempre mandam aí coisa caprichada, né? E veio bastante coisa, ó. Então, vou mostrar um a um pra vocês. Veio esse sabão líquido, gente. Porque eu adoro esse sabão líquido pra lavar roupa escura. Porque ele é bom que ele não mancha, né? E, ó, é grandão, ó. Um litro. E rende bastante porque você vai usar só um copinho, né? E, ó, só uma pausinha aqui. Olha o detalhe, gente. Olha quem tá ali. Nina e Vitória. Só na preguiça aqui na cama. Só Jesus, né? Aí veio. Ui! Esse grandão aqui, ó. De alvejante. Olha que legal, gente. E aí é pra roupa colorida, tá? E ele não tem cloro. Dois litros. Gente, isso aqui é tão bom, né? Pra roupa das crianças da escola. Não sei o que eles fazem lá. Acho que eles rolam no mato, né? Veio esse. Limpa vidros. Gente, eu gosto muito desse limpa vidros da dona Clara. Eu tenho usado muito o da Ecoville. Mas eu já usei bastante esse aqui da dona Clara. E eu gosto porque ele vem com esse jatinho aqui, tá vendo, ó? Então nós vamos revezando, né? Dona de casa é assim. Ela vai testando, vai usando. E é o que importa. Ai, veio esse sapolhozinho, gente. Saponácio. Eu adoro isso porque a minha pia é de inox. E tá brilhando. Ó, tô fazendo bagunça na rua. E olha que legal, gente. E é grande, ó. 300ml. Bem pesadinho. Veio esse aqui que é o meu queridinho da dona Clara, gente. Eu adoro isso. E eles já mandam logo de um litro, né? Que é esse desinfetante de lavanda. Nossa, como eu gosto disso, gente. É muito bom. Muito bom. Muito cheiroso. Eu tô tendo um probleminha aí com cheiros, mas... Vai melhorar. Né? Eu creio que esse aí dá pra usar porque ele não é muito forte. Veio essa água sanitária. É sempre bom, né, gente? O pessoal tá indo no banheiro de 5 em 5 minutos. Então tem que ter um banheiro bem limpinho, né? Então veio essa aqui, ó. Veio de 1 litro. Tem mais coisa. Veio esse amaciante concentrado. Orquídeas e magia. Já usei dele, se eu não me engano. Acho que veio da outra vez. Eu gostei bastante, ó. E ele rende até 2 litros porque ele é concentrado, ó. Bem legal. Não vou cheirar agora, né, gente? Porque... Enfim. Veio esse multiuso. Que eu adoro pra limpar cozinha, fogão, tudo, gente. Tudo, tudo. Inclusive eu vou usar ele já aqui na limpeza. Vou tentar usar o máximo que eu puder já desses produtos. Porque já chegou, né, gente? Vamos lá. Veio esse limpador perfumado. É... Da fragrância natureza. Esse eu não conheço, gente. Mas parece ser bem levinho, né? Tomara que seja um cheirinho bem gostosinho. E... Bora limpar, né? Vem um detergente de maçã. Eu particularmente só gosto de detergente de maçã e o de coco, gente. São os dois que eu mais compro no mercado. E esse da Dona Cláudia é baratinho. Você encontra na loja de R$1,99. E veio esse amaciantão de 2 litros, gente. Olha que legal. E ele é bem grosso, ó. Ele não é aguado, não. Ele é bem grosso e rende bastante. E foi isso que veio na caixa... Ah, não. Tem mais coisa. Pera, gente. Pera, Brasil. Veio esse negocinho aqui que é aquele gel adesivo de banheiro. Isso aqui deixa o banheiro tão cheiroso, gente. E ele é baratinho na loja de R$1,99. Se eu não me engano, ele não chega a R$3,00. Muito legal e dura bastante. E é dose única, né? Você vai lá pá e pum. E já era e joga fora. E já era e tá lindo. Aí veio uma cartinha, né? Que tá amassadinha aqui pelos produtos. E esses foram os produtos que vieram da Dona Clara. Opa. Desfocou. Então deixa eu só mostrar pra vocês como ficou o quarto, ó. A gente voltou. Opa. Foca, Brasil. Focou. A gente voltou a cama aqui pra esse cantinho. Cachoula ali onde ela era. E aqui desse lado, ó. Eu coloquei o criado mudo aqui, mas ele não vai ficar, né? E aí coloquei a penteadeira aqui desse lado. Tem um monte de coisa. Tá uma bagunça, gente, essa casa. E só misericórdia de Deus. Então, teoricamente, este cantinho aqui vai ser mudado. O tecido a gente vai mudar. A gente vai pintar ali a parede. E aqui vai ser o cantinho do neném. Então a gente vai colocar... Provavelmente, tá? Isso pode mudar a qualquer momento. Então a gente vai colocar a cômoda aqui. E o berço aqui. E aí... O ventilador tá ali fora. E aí a gente vai utilizar um lado dessa porta. E a gente vai usar só o outro lado. E aqui vai ficar o bercinho. Que vai pegar mais ou menos aqui, ó. No meio da porta. Né? E a princípio é essa ideia que a gente tem. Mas, que nem eu falei pra vocês, pode mudar a qualquer momento. Então vamos limpar esse quarto. Porque é o lugar da casa que eu tenho ficado mais. Por isso que eu acho que eu senti essa vontade também. De querer mudar ele logo. Pra dar um ar diferente. E é isso, olha. Vou colocar isso aqui tudo na caixa. Vou pegar só o que eu vou usar. E bora cuidar. Porque eu ainda tenho que cuidar no almoço das crianças. E do crianção. E aí... 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 Bom, meninas. Terminei aqui a faxina do quarto. Tô até com o nariz irritado. Tanto pó, gente. Olha, tá difícil, viu? Mais devagarzinho. Vou colocando as coisas aí no lugar certo. Já tô grata a Deus por ter conseguido limpar esse quarto hoje Sem fraquejar Tô esbaforida E aí já vou mostrar pra vocês também As coisinhas que eu recebi lá da New Chic Já mostro pra vocês, olha que coisa linda, gente Mas vou mostrar o quarto limpo E depois eu mostro aqui as coisinhas da New Chic Bom, gente, entrando, ó Coloquei uma coxa Confesso pra vocês que fazia tempo que eu não colocava uma coxa nessa cama Gente, só tava usando só o lençol E aí eu falei, não, hoje eu vou arrumar a cama direitinho Como eu gosto Vocês sabem que eu adoro uma cama posta E tinha um tempão que eu não colocava uma coxa nessa cama Aí limpei ali, ó Limpei o guarda-roupa Acho que eu esqueci de mostrar pra vocês Mas limpei ali as prateleirinhas Só por cima mesmo, tá, gente? Aí limpei o chão, ó Limpei tudo aqui, a penteadeira Ó Limpei, coloquei um tapetinho ali na saída da sacada E ficou uma delícia Agora eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu recebi da New Chic Que eu já transformei, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo Das peças Como elas são mesmo E aí você pode criar Porque elas são como um tapete Então você compra lá como tapete Mas aí você faz o que você quiser Primeiro eu vou mostrar realmente o que é um tapete Olha esse tapete branco, gente Que coisa mais linda Peludinho, ó Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tá? Já com o cupom de desconto Tudo certinho Olha que legal Aí eu tô guardando isso aqui Pra usar aqui no cantinho do neném Com uma dozinha, né? Porque ele é branquinho Só Jesus, né? Então Mas eu amei, gente Eu achei ele o máximo E ele é exatamente como eu vi lá no site O tamanho, tudo certinho Eu pedi também pra eles Essa almofada Eu adoro pelinho, né? Deu pra perceber que dessa vez Eu pedi só pelinhos Então eu pedi essa almofada Que ela já vem pronta assim, ó Toda de pelinho É só a capa, tá? Aí aqui atrás, ó É tipo um veludinho E eu achei bem lindona Porque eu amo A almofada assim de pelinho Eu já tenho uma branca E agora eu pedi essa rosinha E agora eu vou mostrar os itens pra vocês Que eu renovei Eu pedi esse coração Na realidade Esse coração Ele tava como um tapete lá Sabe? Seria, na minha cabeça Um tapetinho assim, ó A gente olha lá no site Acaba não pegando uma régua na hora Só que na realidade Ele veio desse tamanho E aí eu pensei O que que eu vou fazer Com um tapete tão pequeno? O que que eu fiz? Apelei pra Cris Do Ateliê Arte Cris Que vocês já conhecem Ela já fez várias coisas aqui em casa E ela colocou um forrinho E o enchimento E nós fizemos uma linda almofada, gente Olha só que graça, gente Tá vendo? Você pode ressignificar sim Um objeto na sua casa Não importa porque ele foi criado Era pra ser um tapetinho Eu poderia usar um tapetinho de beira de cama Um tapetinho de banheiro Mas transformei ele numa almofada A mesma coisa, gente Eu fiz com essa estrela Essa estrela É que aqui tá cheinha Acaba não tendo tanto formato Também era um tapete Em formato de estrela Eu vou deixar as fotos aí ao lado pra vocês Só que Ele tinha até um tamanho legal Por um tapetinho assim, né? Só que eu achei legal também Transformar ele em almofada, ó Porque fica legal Você pode colocar Fazer o composê Deixa eu tentar mostrar melhor Que parece que na filmagem Não fica legal como fazer aqui Tá vendo, ó? Ó que legal Poderia ser um tapete Poderia ser Eu poderia usar como uma manta sobreposta Como eu sempre uso aquela minha branquinha Só que eu quis fazer uma almofada E, ó Olha o trabalho da Cri, gente Você nem vê a emenda Aqui, ó O enchimento que ela usou muito bom E aí transformou numa almofada Que ficou maravilhosa Caso Eu desista Não queira mais que seja almofada É só eu tirar o forrinho de trás Com cuidado, né? Retirando a linhazinha E ele se torna uma almofada de novo, ó E aí eu fiquei cheia das almofadas Gente, eu adoro Uma cama cheia de almofadas Olha que legal E mais o tapetinho Que, né? Maravilhoso E é isso, gente Deixa eu apoiar a câmera aqui Que eu acho que fica mais à vontade Pra falar com vocês Peraí, gente Melhorou, né? Uh E é isso Eu vou encerrando esse vídeo aqui já agora Porque eu tô cansada Nariz escorrendo E eu vou tomar um banho E vou editar já esse vídeo Pra poder pôr no canal Pra o quanto antes pra vocês E, assim Eu agradeço muito Quem ficou aqui comigo até agora Quem tá aí no canal Quem não está me abandonando Eu agradeço de coração Na medida do possível As coisas vão acontecendo Principalmente as mudanças Aqui do quarto Eu vou compartilhando tudo com vocês Tá bom? E fica ligadinho aí no canal Porque logo, logo Sai o vídeo Se é menino Ou se é menina Eu também tô super ansiosa E eu vou compartilhar também E eu vou compartilhar tudo com vocês Aqui no canal Lá no Instagram Enfim Em tudo Tá bom? Deus abençoe vocês Não esquece de deixar o like do amor Se inscrever aqui no canal Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau